Olá, bom dia! Sexta-feira, 3 de dezembro, começando mais uma edição do programa Conecta, o resumo das principais informações aqui no Parlamento Catarinense. Ao meu lado, toda sexta-feira, colega de redação, Giselle Dalpiaz, jornalista aqui da TVAO. E aí, Giselle, bom dia para você! Bom dia, Ariane, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira, pela nossa programação da TV e também no nosso canal do YouTube. Nós convidamos vocês agora a conhecer um pouquinho, saber um pouquinho mais do que foi destaque nesta semana aqui no Parlamento Catarinense. Bem, a gente começa com uma notícia muito boa. Foi sancionada a lei que garante empréstimo aos municípios que sofrem algum tipo de desastres naturais, não é isso, Giselle? Exatamente. A gente sabe que tem algumas regiões, alguns municípios catarinenses que sofrem frequentemente com as cheias, com a estiagem. Já tivemos episódios de tornado, de ciclone. Então, o governo do Estado apresentou aqui à Assembleia Legislativa um projeto de lei para garantir a contratação de um empréstimo que será destinado exclusivamente aos municípios catarinenses para que possam investir em ações de prevenção a esses desastres, às catástrofes naturais. Então, na prática, esse projeto de lei ele autoriza o governo do Estado a dar uma contra-garantia, a garantia oferecida pelo governo federal para a contratação de um empréstimo por meio do BRDE. Esse empréstimo é no valor de aproximado de R$ 570 milhões e que será contratado junto ao BIRD, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Então, esse projeto foi aprovado em plenário pelos deputados estaduais na semana passada e o governo do Estado rapidamente já sancionou. Então, é lei, ou seja, o governo do Estado está autorizado a contratar esse empréstimo que vem em uma ótima hora. Área e os municípios, como a gente falou, sofrem constantemente com esses episódios, com essas catástrofes climáticas. Então, esse valor vai permitir que as cidades investam em ações de planejamento para prevenir e não só depois que acontecem esses desastres, que é muito comum, depois que acontece, investir em ações emergenciais. Então, isso permite esse planejamento, a prevenção que essas catástrofes causem tantos impactos aí nas cidades catarinenses. Então, boa notícia, lei sancionada aqui no Estado. Bem, na segunda-feira teremos uma festa, não deixa de ser uma festa, né, Gisele? A 18ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e o troféu Responsabilidade Social Destaque SC. Todos os anos esse prêmio é um sucesso aqui no Parlamento catarinense. É isso mesmo, a Assembleia Legislativa sempre tem como pauta, sempre tem como preocupação as questões sociais e ambientais. Então, anualmente, há 11 anos, o Parlamento catarinense concede essa premiação, né, é uma certificação e o troféu de responsabilidade social, destaque SC, troféu esse e certificado esse, que são destinados às empresas e entidades com fins não econômicos, que desenvolvem, então, ações socioambientais com foco no bem-estar da sociedade e também na preservação do meio ambiente. A Assembleia valoriza muito esse tipo de ação e, por isso, criou essa premiação que é realizada em conjunto com várias entidades, né? Então, o Parlamento catarinense, junto com mais de 10 instituições, eles formam uma comissão mista, comissão essa que analisa as empresas e entidades inscritas, né, e aí essas empresas e entidades que se inscreveram apresentam o balanço social, apresentam todas as ações que desenvolvem nesse sentido, né, com foco na preservação do meio ambiente e em projetos sociais, na questão social. E essa comissão mista, após essa análise detalhada, classifica, então, né, verifica quais são as empresas e entidades classificadas e essa premiação é concedida, então, em uma sessão realizada aqui no plenário da Assembleia Legislativa, sessão essa que acontece, então, na próxima segunda-feira. No Conecta de Segunda, a gente vai trazendo mais detalhes. Então, deve ser uma sessão bastante concorrida, né? São várias empresas e entidades que são premiadas, que recebem esse reconhecimento do parlamento catarinense, lembrando que a cerimônia vai ter transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa, então, são empresas de todo o Estado, de várias regiões, né, inclusive do interior do Estado, e as populações dessas regiões, das cidades vão poder acompanhar, vão poder prestigiar, né, o reconhecimento dessas empresas e entidades por meio dessa sessão que será transmitida. Lembrando que, no ano passado, foi feita a entrega de forma virtual, né, em virtude da situação do momento em que vivíamos, né, da pandemia, agora que a gente está numa situação um pouco mais tranquila, será feita presencialmente, mas, claro, respeitando todos os protocolos, todas as questões de saúde pública, né, todos esses cuidados serão tomados, mas a cerimônia será presencial aqui no plenário da Assembleia. Bem, a gente falou do socioambiental do prêmio da certificação, né, que é... Mas você sabia, Gisele, que tem uma escola na Grande Florianópolis que tem o título Nacional de Escola Lixo Zero? É isso mesmo, olha que iniciativa bacana, né, um reconhecimento nacional, são alunos, são professores envolvidos num projeto aí bem bacana, com um olho já na preservação do meio ambiente, com foco no futuro das gerações, né, tão importante que as nossas novas gerações estão se preocupando com isso. E a nossa repórter, a Deluana Bus, ela foi conhecer essa escola, não vou falar de que cidade que é, você já antecipou que é da região da Grande Florianópolis, né, mas aí vocês vão conhecer um pouquinho o trechinho da reportagem dela, que fala então sobre essa escola, que é exemplo aí no país, na questão do lixo zero. Vamos conferir. Escola de Educação Básica Aldo Câmara da Silva, localizada na cidade de São José, região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. É aqui, nessa unidade pública de ensino, que alunos, professores e funcionários resolveram se unir em torno de uma causa. Eles mudaram hábitos, expandiram os horizontes e conquistaram o título de primeira escola lixo zero do Brasil. Para ganhar o título, todos que fazem parte do dia a dia da escola tiveram que se reinventar. E esse processo passou por cinco palavras, que também começam com a letra R. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Atualmente, a escola tem 602 alunos, que estudam entre o primeiro e o nono ano. O envolvimento dos estudantes em todo o processo é parte fundamental do projeto. Na sala de aula não tem mais lixeira? Não, nem na sala de aula, nem na escola. Foi retirada as lixeiras e foi posta uma caixa para pôr papel, que os alunos arrancam de caderno, enfim. E uma latinha para pôr as aparas de lápis. E daí esse material que está na sala de aula, ele vem com resíduos. Esse espaço aqui é a composteira que nós temos na escola. Na composteira é colocado todo o resíduo orgânico que é produzido aqui. Aqui é a horta, onde todo o adubo que é gerado na composteira é trago para cá para adubar a horta. Hoje, a identidade da escola é ser lixo zero. Se tornou identidade e metodologia de trabalho. E agora é hora de a gente conhecer as novidades das nossas redes sociais. Lucas Diniz, bom dia para você! Olá pessoal, olá você que nos acompanha. O nosso quadro deputado na rede de hoje vai ficar com o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal. O deputado Mauro fez uma postagem aí nas redes sociais dele a respeito da comenda do Legislativo, que fez homenagem a dois professores de vôlei, também conhecidos dele, que também fizeram uma grande diferença em Cunha Porã, na vida de muitos jovens e adolescentes. O professor Hugo e o professor Joaquim foram homenageados na sessão da comenda do Legislativo. Falando na sessão da comenda do Legislativo, o nosso destaque vai para ela. A comenda do Legislativo é a maior honraria do Legislativo catarinense. E foi entregue numa sessão solene aí para 33 pessoas e também entidades que fizeram alguma diferença, fizeram, se destacaram no aspecto aí humano e social. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a comenda do Legislativo, é só nos seguir nas redes sociais, arroba a Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima e bom final de semana. Valeu, Lucas. Obrigada pelas informações. E ontem, Gisele, foi dia de festa aqui no Parlamento Catarinense. Uma homenagem especial aos hospitais filantrópicos do Estado. É isso mesmo, Ari. Uma sessão foi realizada em homenagem aos hospitais filantrópicos aqui de Santa Catarina. Hospitais que desenvolvem um trabalho muito estratégico no foco, no atendimento aos pacientes acometidos pelo novo coronavírus e não só com relação à Covid-19, mas um trabalho muito importante na questão da saúde pública. Então, essa sessão realizada ontem à noite aqui no plenário da Assembleia Legislativa, por meio de uma proposição da deputada Paulinha, teve esse objetivo, então, de promover esse reconhecimento a essas instituições. Lembrando que nós fizemos a cobertura, todas as nossas equipes de reportagem acompanharam e nós convidamos vocês a conferirem a reportagem em todos os nossos canais. Temos na Rádio AEL, na TV da Assembleia e também no site, a lesc.sc.gov.br, além das nossas redes sociais. Vocês que acompanham as nossas redes, é só conferir ali mais detalhes dessa homenagem merecida, né, Ari? Bem, e falando em saúde, uma audiência pública tratando do passaporte da vacina também repercutiu bastante por aqui. Bastante. Uma audiência pública que debateu um projeto de lei proposto pelo deputado Felipe Estevam, do PSL. O projeto dele proíbe a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 aqui em Santa Catarina. Então, a deputada Ana Campagnolo, que é a relatora desse projeto na Comissão de Constituição de Justiça, decidiu promover, então, esse debate para tratar exclusivamente dessa questão aí da exigência ou não do passaporte da vacina. Lembrando que nós também acompanhamos e conversamos com a deputada proponente do debate, que fez uma avaliação da discussão realizada nesta quinta-feira, na tarde de quinta-feira. Vamos conferir. A audiência foi aberta ao público, todos podiam se inscrever. Um número exorbitante de especialistas, médicos formados em bioética, doutores, professores universitários, promotores, advogados, que se inscreveram e estão falando sobre esse assunto na nossa audiência e demonstrando os perigos de submeter a população a uma vacina experimental. Não apenas os perigos médicos, mas principalmente a violação aos direitos humanos. E os nossos especialistas convidados têm demonstrado a importância desse projeto de lei, especialmente do projeto de lei do deputado Felipe Estevam, que é o projeto em análise em questão. Bem, e falando em audiência pública, na segunda-feira, a partir das duas da tarde, mais uma audiência aqui no Parlamento catarinense, que vai tratar do trabalho dos frigoríficos no Estado, é isso? É isso mesmo. A audiência pública da Comissão de Trabalho vai ser realizada na próxima segunda-feira, às duas horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa. E esse debate será, então, sobre o trabalho em frigoríficos, tratando especificamente de uma alteração na norma regulamentadora número 36. Essa norma é que trata da segurança e da saúde no trabalho na indústria de carnes. Então, como haverá essa mudança nessa norma regulamentadora, a Comissão de Trabalho, por meio de uma iniciativa da deputada Luciane Carminati, vai receber representantes do setor para tratar dessa mudança. Então, lembrando que esse debate acontece na próxima segunda-feira, às duas da tarde, e na edição de segunda do Conecta, a gente vai trazer mais detalhes desse debate, que será transmitido, como eu falei, na TV da Assembleia Legislativa, e depois com cobertura de todas as nossas equipes de reportagem aqui da comunicação. Até segunda, então? Até segunda, convidamos vocês para o Conecta 15 para as duas, antecipando a agenda da semana no Parlamento Catarinense. Um ótimo final de semana, Ari. Até segunda, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.